Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. O que é isso? Um dos juntos. Você tem flash, Belf? Parelhão, parelhão. Tem um parelhão colado já. Flash! Não tem. Ah, está dando o Galkaum já nas costas. NOOOOOO! Não tinha flash, nem nada. Você não. Calma aí. meu pai acompanhou você desde 1.6 ele tem um vídeo salvo até hoje um highlight seu que ele sempre assistia olá galo sou o primeiro caminho a jogo é por ali mas não adai que está ali na região do campanário já pode encontrar o confronto com a gota afrodite mas olha só condizinha encaixou spray bom de um p três kills para ela quatro cada condizinha não passa no corredor eu estou a surto porcaralhas também é fácil eu sei que eu vou ficar aqui não vai fazendo um trabalho entra ali a saltar plato mas acaba mesmo por ser o jogador sueco a levar a melhor tá aqui com também sozinho agora me olha a grande a ronda cara grande a rodinha do mês que foda-se parecia que tava perdida minha nossa que ronda aqui do mês primeiro ali em modo gel e já a verejar aquela máquina como se não houvesse amanhã pega na usb troca na mandroca bem que espetáculo imediatamente sai uma vez que se encontra um jogador dentro da força e um já está voltado em certo e tudoé por favor um foda uma vez que alguém ficou um foda um foda tem um foda Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh Não pode vacilar, não pode tirar esse x1, beleza Ele já escutou o Henrique vindo pelas costas, ele vai querer tirar um duelo, ele vai querer tirar 2x1 Tirou o primeiro, ganhou do Boltz Cara, desnecessário, Boltz tinha que ser só segurando E aí, 2x1, o Infinity mira afiada acabou ganhando O Boltz tinha que ser só você Eu estou pronto também Eu estou indo 4x4, todo mundo, todo mundo Vamos lá 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 Salve Gal, lembra de uma partida com o pesadelo que você ficou pescando geral no altar da D2? Lembra No fim da partida você ficou quase duas horas me mamando Saudades In this pistol round, well, we do have Sprout with the bomb planted in the A site The retake is on here from Spirit, having just fresh off of beaten up over on Liquid Have to be feeling themselves just a little bit, but as this retake story's told, certainly not gone their way thus far Do you have a defuse kit? Flash comes over from South Vic Oof And there it is Is it though? Searson with 2, get 3, make it 4 maybe Yes indeed There it is Done and dusted Save the day for Sprout Tô achando que é agora, velho Lace foi o lift Flash Pro cimento Nada Eita, W do Palmalone, ele com o Lobo Eita, W do Palmalone, ele com o Impression Yeah no lento Let me Let me Próximo dia Próximo dia